Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais um receitinho. Gente, hoje eu vou fazer um suco que é uma delícia, viu? De abacaxi com maçã. Aqui eu estou utilizando a casca de alaveja, bem lavada, deixei na água. A casca de um abacaxi pequeno, quatro maçãs, uma xícara de açúcar e um litro de água, tá bom? Gente, eu vou bater tudo e daqui a pouco eu volto. Voltamos, gente, olha. Eu bati, já coei, agora vamos provar, né? A água tem que estar bem gelada, tá bom, gente? Muito gostoso, viu gente? E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam, viu? E compartilhe. Um grande beijo a todos os inscritos da Cleo Nunes.